Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Ponte, sou médico otorrino-laringologista e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre as duas principais causas de mal-aito em meu consultório. Tá certo, pessoal? Aproveito que você está nos assistindo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Hoje nós vamos falar sobre as duas principais causas de mal-aito ou alitose que acontecem em meu consultório. Tá certo? Eu falo isso, pessoal, porque a principal causa de alitose no meu consultório é diferente da principal causa de alitose no consultório de um dentista, por exemplo. Certo? Lá no dentista, a principal causa de mal-aito são as gengivites. E aqui em nosso consultório não, são outras causas que eu vou já já falar pra vocês. Então, a alitose ou o mal-aito é uma queixa que traz muito constrangimento para os pacientes. Eu vou começar falando sobre a segunda causa mais comum aqui em meu consultório, que é a gotejamento nasal posterior, certo? É aquela secreção que fica descendo do nariz para a garganta, certo? É uma secreção que tem o acúmulo de muita bactéria, tem proteínas, certo? E que fica depositada lá no final da língua com a garganta. E aí aquilo ali realmente exala um mau cheiro, pode causar um mau cheiro. É muito comum as mães relatarem que o filho está com um pouco de mal-aito. A principal causa dessas crianças é justamente isso, tá? Além disso, essas crianças têm uma certa dificuldade de respirar pelo nariz, devido ao acúmulo dessas secreções no nariz com a garganta, uma transição, né? E aí pode causar algum grau de obstrução nasal associado, né? E isso potencializa ainda mais o mau-aito dessas crianças. E a principal causa de mau-aito em meu consultório é a boca seca, tá? Boca seca. Ah, Renato, e como é que acontece isso? Então, pessoal, boca seca é muito comum naqueles pacientes respiradores orais. Aqueles pacientes que respiram de boca aberta, né? E por que eles estão respirando de boca aberta? Devido a algum grau de obstrução nasal, ou seja, de nariz entupido, tá? São aqueles pacientes que têm rinite alérgica mal controlada, aqueles pacientes que têm sinusite crônica, aqueles pacientes que têm desvio de septo, todos esses têm nariz entupido, consequentemente respiram com a boca aberta. Muito comum também aqueles pacientes que roncam à noite, né? Dormem de boca aberta. E por que o fato de respirar pela boca, a boca seca dá mau-aito? Porque não tem saliva, tá? É muito importante a função da saliva. A saliva, pessoal, ela atua contra o crescimento das bactérias na boca, certo? Ela impede que aquela saborra da língua, aquela massa branca que fica da língua, impede que ela se acumule, tá? A saliva também impede que se formem os cásemos. Os cásemos são aquelas bolinhas brancas que se acumulam lá nas amígdalas, que é outra queixa bastante comum dos pacientes. Fora que a saliva, ela participa da auto-limpeza da boca. Então, pessoal, todo paciente que fica com a boca seca, ou bebe pouca água, né? Pode causar mau-álito, além de facilitar as cáries. Outra função da saliva. Ela protege das cáries. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês, ter tirado algumas dúvidas em relação à halitose. E aí, pessoal, é aí que entra o otorrino para tratar a causa do nariz entupido, ou de sede septo, sinusite, rinite, a questão dos roncos, tá? Em crianças, a questão de adenoide. Então, por isso é muito importante o tratamento também com o otorrino laringologista. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo falando sobre as duas principais causas de mau-álito aqui em meu consultório, tá certo? Se você gostou, pessoal, compartilhe com amigos e familiares e não esqueçam de deixar seus comentários, tá bom? Até o próximo vídeo!